O que é o Pincel? Gente, eu sei que eu sou uma louca por pincéis, mas eu queria, eu comprei esse kitzinho de pincéis da Hello Kit E aí eu vim aqui da minha modesta opinião sobre ele, tá? Eu comprei no Ebay, tá? Eu comprei num leilão Gente, a primeira vez que eu vi esse kit de pincéis no Ebay, eu não me interessei por ele Não me interessei por ele, é fofo, né? Bonitinho, pequenininho, escrito Hello Kit, aqui, aqui, ali, ali, ali Fofinho, não vou dizer que não Mas assim, eu não me interessei porque eu realmente não curto esse pincel, esses pincéis aqui Achei que o utilizando esse kit era esses pincéis e eu não me interessei Mas, mas, depois de tanto ver as meninas falando Porque eu já falei pra vocês, né? Eu coloco lá no YouTube pincéis, porque eu quero saber das novidades Eu quero saber o que está sendo lançado Eu quero saber o que vocês estão comprando Eu quero saber, né? Todo mundo fala de Sigma, Sigma, Mac, Mac Mas tem outros pincéis por aí que eu quero tomar conhecimento Enfim, de tantas meninas falarem, mostrarem Foi-me tanta, sabe? Aquela coceirinha, aquela vontadezinha, sabe? Aquele bicho carpinteiro Mas eu fui firme, gente, eu falei, não vou comprar Não, não, chega de pincéis, você não precisa Você não precisa disso E aí, eu estava lá um dia, ali no e-bay, pá, pá, pá Vendo as novidades, pirulando E sabe aquele leilãozinho que já está acabando E que ninguém deu lance, ninguém deu lance Aí eu olhei praquilo, assim, já estava no finalzinho, faltava dois minutinhos Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro Aí eu falei, gente, eu não estou comprando Eu só estou dando lance Lance não é comprar Aí eu falei, eu dei um clique Clique, clique, clique aí Gente, e não é que eu ganhei? Gente, comprei isso aqui pra uma bagatela Acho que foi 7 dólares, paguei aqui 15 dólares No máximo, no máximo, no máximo, fazendo as contas aí, 16 dólares 16 reais, 16 reais, isso, 16 reais Então comprei, chegou, gente, em 15 dias Acredite, se quiser, 15 dias Chegou meu kitzinho de pincéis Gente, eu vou falar pra vocês o que eu achei desse kit de pincéis Porque eu já tenho usado há alguns dias e não consegui fazer o vídeo antes Eu acho, na minha opinião, não sou dona da verdade É a minha opinião Que se você pagar mais de 20 reais por esse kit Você vai pagar caro Não vale a pena, gente Não vale a pena Eu fiquei impressionada Porque quando as meninas mostram assim A gente mostra assim na câmera Fica assim, em primeiro, né, o campo de visão Eles parecem maiorezinhos Eu sabia que eles eram curtos Que eles eram compactos Mas assim, tão pequititinhos Gente, eu não imaginava É muito pequeno É muito pequeno Aí a gente fala assim Ai, pra viagem Gente, se você vai fazer uma viagem E você tá com o propósito de se maquiar Você não vai levar um pincelzinho tão meio à boca Se você vai viajar e quer se maquiar Porque você vai numa festa Porque você vai num casamento É porque você quer impressionar seu marido Você quer impressionar seu namorado Então você vai pegar aqueles pincelzinhos bacanas Que você tem Que você gosta Que você facilite a sua maquiagem Vai enrolar numa toalhinha E vai levar Agora, uma coisinha assim Tão pequenininha Gente, gente Olha meu dedo Meu dedo mentinho Ó Menor do que minha unha Gente, isso aqui é muito, 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 muito Meia boca pra você aplicar uma sombra Você consegue? Consegue, não vou dizer que não Mas é quebrar galho mesmo Vem esses aqui, ó Deixa eu mostrar Vem um desses aqui, chafradinho Né Não tem o que dizer Passa ali o gel line, né Vem esse aqui Esse aqui é um pincelzinho lápis Olha como ele é pequenininho Mas você consegue fazer Eu acho assim Pra você fazer um detalhe Assim, arredondar aqui o formato da sua Da sua sombra Ele é bom Ele não é assim Porcaria, sabe Ele quebra um galho Mas é meia boca mesmo Mas como a minha maquiagem diária Está sendo meia boca mesmo Então Então tá bom Tem esse aqui Esse que eu pude passar sombra, né Que eu mostrei pra vocês É de passar sombrinha Porque é muito pequenininho Tem um desse aqui que é corretivo Amor, você pode aplicar sombra também Que ele tem É de cerdas sintéticas Esse aqui também eu acho que é de cerdas sintéticas Enfim, tá Tem esse aqui Tem esse Esse aqui eu que coloquei Não veio nada É uma escovinha pra pentear Eu tenho essa escovinha assim pequenininha Então eu coloco aqui Vem esse Duo Fiber Gente, esse Duo Fiber Gente, eu duvido Gente, eu quero prova Se você consegue passar uma base com isso Você me mostra Porque realmente eu não acredito Gente, ele é tão 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 mole Você vai ficar horas espalhando a sua base Só se a sua base for a água Porque Ó, se você pegar esse aqui da Ariana Ele é firme Eu já não curto muito esse, né Eu já acho que É muito macio Eu já não curto Mas esse aqui Gente, é macio demais Molinho demais Eu acho que você vai ficar horas passando a base Enfim, eu uso pra passar um pozinho Mas nem pozinho Eu curto muito Porque eu acho que ainda pega muito pó E desperdício Não sei Eu tenho preconceito com esse Eu tenho preconceito com esse Eu não consigo me ajeitar com ele Ele não é o bão do bão, 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 bão Gente, veio esse aqui Que esse aqui eu fiquei passada Gente, eu achava Que ele era do tamanho desse aqui Assim, ó É, não no cabo, né Mas que ele fosse mais cheinho Né Eu sei que eles estão quase do mesmo tamanho Mas esse aqui é mais cheinho, né Eu pensei que fosse assim Mas ele é muito, muito pequenininho Muito pequenininho E também, gente Ele veio assim Aqui Ele veio assim com os pelos maiores, sabe Não veio assim Você vê que não é feito com cuidado Não é aquela qualidade De ajeitar os pelinhos Porque eu já disse pra vocês Que eu gosto de pincel assim Arredondado Com uma aerodenâmica Uma aerodenâmica pra mim é tudo Então, o que eu fiz? Peguei uma tesourinha De unha E dei uma acertadinha Pra ele ficar assim Redondinho Porque ele não era redondinho assim Não, tá Eu que dei Fui dando uma acertadinha Tá Ele é bonzinho assim Pra você botar um iluminador Ele é pequenininho Ele é ótimo e tal Pra botar um blush também Vai, vai Você consegue Não vou dizer que você não consegue Mas é um Meia boquinha, sabe Agora o que eu fiquei Chocada É que eu já falei pra vocês Que eu não gosto muito Desse tipo de pincel também Quer dizer, eu aplico base nos outros Porque tem muita diferença, gente Quando você vai fazer uma maquiagem Numa outra pessoa Numa noiva Numa mãe da noiva Pra uma festa A pessoa você tem aquele horário Você maquia Ela calma Agora Eu que maquiar No dia a dia Gente É rápido Tem que ser rápido Então o que eu tenho feito? Eu tenho feito Eu em casa Eu acordo E ainda dá de noite, gente Eu aplico só assim Eu faço a pele Eu boto panqueco Eu boto uma base Eu boto um doa cake E saio No metrô Naquele Naquele Chacoalhado lá Da central, né, gente Aquele empurra-pura Eu tô lá Eu tô lá na minha make E eu tinha uma paranoia Gente, eu não sei porquê Porque cada louca tem a sua mania Eu tenho as minhas também, né Eu levava O meu kit de vincel Da Chanel Eu abria lá E me maquiava Mas eu tinha um medo Um medo De me roubar De pegar a minha bolsa E sair correndo Aquilo ali pra mim Era um tormento pra mim Eu estava com medo daquilo Sabe De me roubar Então eu falei Eu não posso Eu tenho que levar Uns pincéis bem baratinhos Bem porcaria Bem a boca mesmo Então eu tenho levado Isso aqui Eu jogo na minha bolsa E eu tenho me maquiado Com esse kit Que também Se me roubarem Eu ainda grito É o que você merece mesmo Esse pincelzinho Gente, mas é isso Aí deixa eu falar desse Esse aqui Surpresa Surpreendentemente Eu amei Esse pincel Eu amei esse pincel Esse pincel Ele Eu sei porque que eu amei Esse pincel Porque eu não curto muito Esse pincel Eu tenho esse aqui É Não, esse aqui Que eu gosto mais Tá pro arte Ele é muito bom Assim Ó Ele é macio Ó Mas esse aqui Ele é tão gostoso Tão macio Eu achei que esse pincel Veio muito legal E eu amo Aplicar corretivo com ele Gente, porque Esses pincelzinhos assim No dia a dia Na correria Leva muito tempo Eu não tenho tempo Pra passar corretivo Com tanto detalhe Então meu corretivo É assim É Pronto Já tô de corretivo E vamos pra outra etapa Então eu tenho usado muito Esse pincel Eu gosto Bem Tá aqui Eu quis falar um pouquinho Sobre esse kit Da Hello Kit É Não acho assim É Uma porcaria Mas também não acho Ele assim Que vai 70 reais 60 reais 50 Realmente Eu não acho Acho muito pequenininho Pra você ter De repente Um pincel aqui Que vai te agradar bem Os outros São muito Meia boca Meio coisa Mas é assim É a minha opinião Tá gente É isso aqui Então eu queria dar Minha opinião Sobre esse kitzinho Da Hello Kit Fofinho é Mas não é Ela é grande coisa Vai gente É isso Já falei muito E eu queria Qualquer coisa Que vocês Queiram perguntar Sobre o Kitzinho Que eu deixei de falar Porque eu sempre esqueço De falar alguma coisa É né Isso é de praxe Qualquer coisa Já sabe Não liga para ele Não, não, não Ligue para ele Ligue para mim Porque eu sei de tudo Sobre maquiagem Beijo gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau